Reversão da perda por redução ao valor recuperável de unidade geradora de caixa 110. A reversão da perda por redução ao valor recuperável para a unidade geradora de caixa deve ser alocada aos ativos geradores de caixa da unidade proporcionalmente ao valor contábil desses ativos. 111. Esses aumentos nos valores contábeis devem ser tratados como reversão de perdas por redução ao valor recuperável de ativos individuais e reconhecidos de acordo com o item 108. Nenhuma parte do valor de tal reversão deve ser alocada a ativo num gerador de caixa que contribui para o potencial de serviços da unidade geradora de caixa. 111. Ao alocar a reversão da perda por redução ao valor recuperável para a unidade geradora de caixa de acordo com o item 110, o valor contábil do ativo não deve ser aumentado acima do menor valor entre A linha A. Seu valor recuperável, se determinável, é A linha B. O valor contábil que teria sido determinado, líquido de depreciação, se nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida em períodos anteriores. O valor da reversão da perda por redução ao valor recuperável, que de outra forma teria sido alocado ao ativo, deve ser alocado de forma proporcional aos outros ativos da unidade.